Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um dia aqui Deixa eu estar ensinando com vocês, podem estar aí removendo qualquer launch aí do seu aparelho, certo? Eu estou com um aqui que eu coloquei aqui, certo? Esse aqui é um Samsung Galaxy A10s, eu coloquei um launch aqui nele Ela não está aparecendo aqui, mas eu coloquei... Vou entrar aqui na Play Store, eu coloquei essa aqui, ó Essa é a Shed Launch nele E você pode estar vindo aqui, baixando alguma launch aí pra colocar no seu aparelho se você quiser E eu vou estar ensinando com vocês, podem estar aí removendo, certo? Quando você coloca uma launch passe aí padrão no seu dispositivo, ela tende a sumir aqui, certo? Você não encontra ela e você fica pensando como vocês podem estar desinstalando, como vocês podem estar tirando Vocês podem estar vindo aqui nas suas configurações, certo? Você pode estar vindo aqui nas suas configurações Após acessar as suas configurações, você vai estar vindo aqui na área de aplicativos Você vai vir aqui, depois de entrar na aplicativa, você pode vir aqui em aplicativos padrão Clica no aplicativo padrão, você vai vir aqui em app de início Vocês podem ver que está ele, certo? Aqui, eu vou estar colocando até inicial do on you, certo? Coloquei, vocês podem ver aí que voltou ao normal e ele já apareceu aqui embaixo, certo? Como ele apareceu aqui embaixo, eu posso estar desinstalando ele de todas as maneiras possíveis Posso entrar na Play Store e já estar desinstalando ele Posso estar desinstalando ele por aqui mesmo ou até mesmo nas configurações Vou estar instalando ele por aqui Desinstalar ele, certo? Pronto, ele foi desinstalado aí Então vocês podem estar desinstalando qualquer launch Removendo qualquer launch do seu aparelho dessa maneira Você pode estar removendo aí desse jeito, certo? Você vai lá nas configurações, vai em padrão Tira ele de padrão e depois só desinstalar ele, certo? Então o vídeo é basicamente isso, eu vou deixando ele por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando uma ajudinha para a gente aqui no canal Até o próximo vídeo, valeu e fui!